A presença dele está muito forte nesse lugar, Senhor. Eu sei que eu te escandalizei dizendo que eu não devo falar isso, porque na verdade a presença dele não vem. Nós é que moramos na presença dele, amém? Uau, queridos, quantos estão impactados pela glória de Deus? Vou perguntar de novo, quantos estão impactados pela glória de Deus? Vou perguntar mais uma vez, quantos estão impactados não pela música boa que foi tocada, não pelas letras das canções, mas pela glória de Deus nesta noite? Querido, se você tem uma chama dentro de você, não fique calado. Se você tem uma chama dentro de você, não fique calado nesta noite. Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor. Vamos, querido, põe volume na sua voz. Ei, Deus não está à procura da próxima canção, Ele está à procura do próximo coração que se rende. Deus não está à procura do próximo cantor, Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Oh, quantos querem ser achados pelo Senhor nesta noite? Glória a Deus! Eu vou perguntar de novo, quantos querem ser achados pelo Senhor nesta noite? Glória a Deus! Ah, Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso. Uau! Você está vendo como é que é facinho alguém passar por você e falar que você está embriagado? Quando nós percebemos histórias como essa na Bíblia, como Ana que orava no templo, quem lembra dessa história? Amém, Deus. A Bíblia diz que Ana orava ao Senhor e ela agia como quem estivesse embriagado. Amém, Deus. Os dois nós percebemos que todos estavam reunidos num só lugar. A Bíblia diz que as pessoas que passavam por ali começaram a dizer assim, essa galera está bêbada. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Entenda que todas as vezes que você vem ao culto, você não vem ao culto. Você é o próprio culto. Glória a Deus! Na antiga aliança nós tínhamos um sacerdote que apresentava culto por nós. Na nova aliança eu e você nos tornamos o próprio culto. Glória a Deus! Não, você não entendeu ainda. Na antiga aliança um sacerdote se santificava uma vez por ano para se apresentar diante de Deus para pedir perdão pelos pecados. Hoje eu e você fomos e somos e seremos para sempre perdoados. Glória a Deus! Não, isso não te alegra não? Glória a Deus! Não, é sério, isso não é uma notícia boa para você? Amém! É ou não é, querido? Glória a Deus! Você não vem mais ao culto. Quando te chamarem você fala assim, eu já estou no culto. Aleluia! Amém ou não amém? Amém! Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus! Uau! Aleluia! Pastor, eles vão ficar em pé? Como é que é? É assim mesmo? Tem cadeira? Como é que é? Gente, fica à vontade. Quem quiser sentar, quem não quiser. Antes da minha noite eu não saio daqui não, tá? Glória a Deus! Como é que é, pastor? Posso falar também? Tem gente na curva? Como é que é? Tem gente aí à direita? Tem? Vocês estão me ouvindo, gente? Amém! Não, vocês estão me ouvindo? Amém! Vocês estão ouvindo? Então, glória a Deus aí. Glória a Deus! Queridos, eu estou muito alegre nessa noite. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. O céu, ele não respeita pequenas reuniões. O céu, ele não respeita a simplicidade de pessoas. O céu, ele não respeita o que você veio pensando sobre essa reunião nessa noite. O céu, ele se prepara com a mesma expectativa do dia em que Jesus foi para a cruz e ressuscitou. Preste atenção nisso, eu vou repetir. O céu tem sobre mim e sobre você a mesma expectativa do Filho de Deus quando ele se entregou na cruz. Porque na verdade nós só estamos aqui nessa noite porque ele se sacrificou. Amém? Você só está vivo, não é porque seu coração está batendo e nem o seu pulmão está respirando, não. Você só está vivo nessa noite porque o Senhor teve misericórdia na sua vida. E ele fez uma aliança, não foi uma aliança como a de Noé, que durou apenas o tempo da construção de uma arca. Muito menos como a aliança de Moisés, que durou o tempo de tábuas escritas pelo dedo de Deus. Muito menos pela aliança de Adão, que foi uma aliança que durou alguns anos. Só o bastante dele dá um nome para os animais. Ei, a aliança que une eu e você a Deus é a aliança do sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não querido, amém ou não amém? Amém. Isso te alegra ou não te alegra? Glória a Deus. Diga comigo, o Senhor é bom. O Senhor é bom. Quando você diz que o Senhor é bom, não é baseado naquilo que te apresentaram sobre a bondade. Não é baseado na ideia que você tem da bondade dos homens. Qual que é o seu nome, querido? Qual? José. José, pai de Jesus. O José, ele tem uma referência de bondade limitada, porque ele acha que para ele, as pessoas que são boas para ele, eu acredito que o máximo de bondade que ele consegue acreditar é do pai e da mãe dele, não é isso? São pessoas que fariam de tudo por você, não é isso, José? Eu estou enganado? Não. Sua mãe não daria um rim dela por você? Se você ficasse cego de um olho, sua mãe não daria um olho para você enxergar? Quer dizer, se você ficasse com os dois? Tenho certeza. Se você precisasse de comer comida mastigada, sua mãe ela mastigaria na boca e te daria, não é verdade? Não, sim ou não, José? É verdade. Querido, nós temos essa referência humana de bondade. E a Bíblia diz assim, ei, José, a sua mãe, ela pode esquecer de você um dia, mas eu, o Senhor, não me esqueço de você. Eu sou a segunda. Querido, a Bíblia diz que o nosso nome, o meu e o seu nome estão escritos na palma das mãos do Senhor. Você acha que Deus vai se esquecer de você? Você acha que Deus vai se esquecer da promessa que Ele fez para você? Deixa eu te falar uma coisa. Essa quarta aliança que eu falei aqui, que é a aliança entre Deus e Jesus, ela foi uma aliança tão perfeita, mas tão perfeita que nem eu nem você estávamos lá. Na verdade, nós até estávamos, mas nós estávamos em espírito com Ele. Porque a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele não foi sacrificado dois mil e dezessete anos atrás na cruz, não. Aquilo lá foi apenas o ato visível de um sacrifício que já havia sido feito nos tempos eternos. Amém ou amém? Amém! Querido, a cruz não foi o maior sofrimento e a principal vergonha para Jesus. Sabe quando foi que Ele decidiu se sacrificar por você? Não quando Ele morreu na cruz, mas quando Ele decidiu se esvaziar da forma de Deus e veio em forma de servo. Amém ou amém? Amém! Querido, eu venho trazer para você nessa noite uma boa nova. Uma boa nova onde aqueles que estavam com o vagão desgovernado, com as portas trancadas, com o freio solto, numa montanha descendo com destino ao precipício. Esse era o meu e o seu caminho. E aí quem entrou lá não foi o super-homem, muito menos o Thor, nem o Homem-Aranha, nem o Batman. Quem entrou no controle desse vagão foi Jesus Cristo de Nazaré. E ele puxou o freio de mão daquele trem e ele falou assim, não tem trem mais, então quem vai parar esse trem sou eu. E não achando bastante, ele foi lá e se deitou sobre o estrito e disse, ei, eu morro pelas pessoas que estão nesse vagão. Querido, a condenação que estava escrita e determinada sobre a sua vida, Jesus tomou posse dela. Você tem consciência disso? Ou você veio nessa noite pensando nos pecados que você cometeu essa semana? Nos pecados que você cometeu hoje antes de vir para o culto? Ou nos pecados que você planejou para cometer amanhã? Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você não estamos mais na lei, nós estamos na graça. Vou repetir isso. Eu e você não estamos mais na lei, sobre nós agora governa a graça de Deus. E Lucas, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é um Deus perfeito, santo e puro, se entregando por alguém que ele sabia que pecou, peca e que é capaz de pecar. Querido, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você sem a graça de Deus, você não é nada. Ei, você vai continuar tentando e tentando e tentando e tentando e tentando. E você vai acabar com todas as suas forças tentando. E nessa noite, o Senhor traz uma palavra para você. Desista de tentar e se entregue porque eu já consegui por você. Amém. Eu vou repetir isso nessa noite. Quantos recebem essa palavra? Amém. Desista de tentar e se entregue àquele que conseguiu por você. Amém. Querido, o meu problema e o seu problema é que nós, além de termos esse pensamento errado sobre a bondade de Deus, nós não entendemos o que é a misericórdia de Deus. O salmista escreveu assim, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você sabe o que significa misericórdia? A palavra misericórdia, ela vem do original, que significa assim, são duas palavras na mesma. Misericórdia, 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 misericórdia. Misericórdia é a miséria, e cardia vem de cardiologista, de cardiologista, que é o coração. Então Deus, sabe o que que Ele fez? Ele pegou o coração dEle, que é amoroso, e colocou na minha, na sua miséria e te aceitou. Sabe por que você nasceu para dar certo? Porque, na verdade, Deus não pediu a sua opinião quando Ele foi escrever um plano sobre a sua vida. Eu vou repetir isso Sabe por que você nasceu para dar certo? Porque Deus não pediu a sua opinião Quando ele foi escrever o plano dele para a sua vida O salmista nos escreveu no Salmo 139 Assim ó Ei, eu ainda era um objeto informe no ventre da minha mãe E o Senhor de uma forma extraordinária Teceu os meus rins Querido, até o seu rin foi o Senhor que fez Ei, você entendeu isso? Vou repetir A Bíblia diz que até o seu rin foi feito pelo Senhor Vou repetir mais uma vez Até você entender o que eu estou falando Até o seu rin foi feito pelo Senhor Querido, todo o seu corpo Tudo que há em você é a criação de Deus Amém ou não amém? A Bíblia diz que Deus quando ele fez eu e você Ele estava olhando para o espelho Sabe por que? Porque a Bíblia diz lá em Gênesis Que ele fez eu e você a sua imagem E semelhança Eu vou repetir isso, querido Até isso encher o seu coração E você vai dar uma glória a Deus, tá? Escute Deus quando ele fez você Ele estava olhando para o espelho Ele fez você a imagem dele e do seu filho Glória a Deus Glória a Deus Não aceite mais falar que você é feio Que sua nariz é torto Que sua orelha é grande Não, não aceite mais isso Diga eu sou a imagem e semelhança Não, diga isso Eu sou Querido Um dia Moisés Amedrontado Precisava se apresentar diante de faraó Para libertar o povo E o que Deus disse para ele, pastor? Ei, chega lá e diz que eu sou Te enviou Eu sou? Como é que alguém pergunta meu nome Ao invés de eu falar Lucas Eu digo Oi, eu sou Eu sou Queridos Deus não estava brincando com Moisés Deus já estava começando a ensinar para ele Quem ele realmente era Deixa eu te falar uma coisa Você é a imagem e semelhança de Deus Andando por essa terra Não, vou ter que repetir Até você ficar feliz Você é a imagem e semelhança de Deus nessa terra Amém Amém ou não amém? Amém Glória a Deus ou não glória a Deus? Glória a Deus Aleluia ou não aleluia? Aleluia Queridos Esse é um novo tempo para mim e para a sua vida Deixa eu te falar uma coisa Sabe por que essas coisas que eu acabei de falar Têm grande dificuldade de entrar na sua cabeça? Sabe por que você não saiu correndo pelo quarteirão Explodindo de alegria? Sabe por que você não está rindo ainda de tudo que eu falei? Primeiro, eu não vim aqui para encher sua bola Eu vim aqui para dizer quem você é em Cristo Eu vim aqui para levar você Desse lugar que a religião te pôs Te levar para o reino da gloriosa luz do Senhor Se tem uma coisa que estraga eu e você Se chama religião Se tem uma coisa que estraga eu e você Se chama vida religiosa Jesus não te salvou para você ser evangélico Quem te convidou para estar aqui nessa noite Não te convidou para você ser evangélico Nós somos uma galera meio doida mesmo Porque na verdade No céu não entrarão os crentes No céu entrarão os filhos Vou repetir isso O céu não está preparado para aqueles que são bons evangélicos Ou bons crentes aqui na terra O céu está preparado para aqueles que se encontraram Na filiação de Deus em Jesus Amém? Amém? Existe uma coisa, um chip Que implantaram em mim e em você Chamado justiça própria Lucas, o que é a justiça própria? A justiça própria é todo argumento que você usa Para se apresentar diante de Deus A justiça própria é tudo aquilo que você faz de bom Tentando agradar a Deus Deixa eu te falar uma coisa Deus não precisa rir das suas atitudes Deus não precisa se alegrar das suas boas obras Deus não precisa do seu bom comportamento para te amar Deus escolheu te amar Quem aqui conhece o que está escrito em João 3,16? O que está escrito lá? João 3,16 O que está escrito? Porque Deus Não, porque Deus cobrou do mundo Não O que Deus exigiu do mundo Pastor, isso está escrito lá na sua Bíblia Deus exigindo da humanidade O bom comportamento Pensou se poderia amar Assim que está escrito, querido? Não Não, diga para mim Assim que está escrito? Não A Bíblia diz que Deus decidiu te amar De tal maneira Que ele olhou as suas falhas Hã? Que castigou o homem Hã? Não Que ele deu o seu único filho Sabe para quê? Para que eu e você fôssemos crentes? Não Para que fôssemos evangélicos De uma igreja grande Com ar-condicionado E com estacionamento legal Para que salvássemos Para que tivéssemos apenas uma vida legal na terra? Não Para que todo aquele que nele Crê Que nele Crê Mas Tenha Terá É no futuro, querido? Não, é no futuro? É uma promessa futura? É no presente Tenha Tenha Liga para o seu irmão Tenha Tenha Não, fala mais alto Tenha Tenha Um milhão de reais Na conta Tem o que, queridos? A vida eterna Escuta O seu nome Não foi escrito No livro da vida De caneta pique O senhor Ele não estava brincando Quando ele fez uma aliança Com o filho dele E se entregou na cruz Ele escreveu O seu nome Querido Com sangue Quem é que gosta De assistir aqueles filmes Aquelas séries de crime Quem gosta de ver? Quem gosta de ver? Pode levantar a mão Não é pecado não Pode levantar a mão Isso CSI Criminal Minds Né? Pessoal MacGyver Acabam de fazer o assassinato Vai lá e lava o lugar Mas aí inventaram um produto Que faz o que? Você joga nele lá O luminol Né? Você joga nele E o sangue Pode estar lá Não sei quanto tempo Que ele consegue descobrir Onde é que tem a marca de sangue Querido O sangue de Jesus Escreveu o seu nome De uma vez Definitiva No livro da vida Você e eu Não devemos mais viver Como pedintes nessa terra Eu não estou falando aqui Que morar na No setor de mansões É errado Não estou falando aqui Que trocar de carro E ter coisas Não É errado O que eu estou falando Querido É que o meu desejo E o seu desejo Não tem que ser esse Como prioridade Davi Escreveu de uma coisa Eu peço ao Senhor E a buscarei Que eu possa ser milionário Que eu possa ter Dezenas de centenas De quilos de ouro Não Que eu possa o que Morar na casa Do Senhor E habitar todos os dias No seu tabernáculo Querido Amém ou não amém Amém O Senhor Nessa noite Vai tirar de você Todo vestígio Todo rastro De culpa Porque querido A culpa que Deveria estar Sobre mim Sobre você Jesus se fez Na cruz Amém ou não amém Amém Lucas como assim então Quer dizer que é muito fácil Ir para o céu É muito fácil mesmo Que a parte difícil Queridos Jesus já fez A parte dolorosa De entrar no céu Ele já fez A parte vergonhosa Para entrar no céu Ele já fez O que cabe a mim A você agora Cremos Lucas como assim Eu não é Ir e aceitar a Jesus Eu te falo uma coisa Te ensinaram Que você aceita a Jesus Mas não é aceitar É reconhecer É entender Que eu pecador Agora preciso De um salvador Não é aceitar nada Sabe por quê? Porque na verdade Quem me aceitou Quem me comprou Com o sangue Foi ele Amém ou amém Querido Amém Ouve-se muito Falar de vida No Espírito 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 Nada mais é Do que Alinhar Uma alma e um corpo Ao governo Do Espírito Santo De Deus E esse é o chamado Para mim e para você Deixa eu te falar uma coisa Tentativas religiosas Não funcionam Quem tiver mais de 10 anos De igreja aqui Sabe muito bem O que eu estou falando Tudo que você já tentou Todas as campanhas Todos os votos Todos os compromissos Que você já fez Pensando em você mesmo Conseguir algo Não deram certo Ou se deram certo Duraram um tempo É porque na verdade Tudo isso querido Foi uma tentativa Do homem De te reaproximar Do lugar que já era seu Vou repetir isso A religião Ela tenta Devolver o homem Através de um outro caminho Para o lugar Que ele já mora E na verdade A religião Ela vai um pouco mais além Primeiro ela tenta Te tirar do lugar Que é seu Porque ela impõe Sobre você Um monte de ordens Um monte de doutrinas Um monte de pensamentos Um monte de ideias Que não passam De interpretações humanas Jesus não veio Para Tratar-nos como Objetos Ele veio para nos tratar Como filhos de Deus Amém ou não amém? Amém Jesus Ensinaram para você Que É uma roupa Que define quem você é Ensinaram para você Que É as músicas Que você ouve Que definem quem você é Ensinaram para você Que é Ir em uma determinada igreja Que define quem você é Escuta Quem verdadeiramente Define o que você é É o novo nascimento Em Jesus Amém Quem define o que você é Não é onde Não é o tamanho da sua casa É onde ela está construída Amém Eu vou repetir isso O que define quem você é Não é o tamanho da sua casa É onde ela está construída Muitas pessoas constroem Palácios Na areia Castelos Na areia Querido Você pode construir Um casebro de madeira E ter só uma rede Para deitar Eu estava em Belém do Pará Esses dias E fiquei assustado Com O padrão de vida Das pessoas lá A maioria das pessoas Moram em casa De madeira Com redes penduradas Você viaja para Manaus Para o Amazonas Você vê gente que vive Num estado Mais Triste No que diz respeito A estrutura Mas Você vai conversar Com uma pessoa dessa Ela está feliz Sabe por quê? Porque na verdade Não é o que está por fora Que define ela É o que está por dentro E você pode sim Ter uma casa pequena Mas se ela está construída Sobre a rocha Querido Pode bater o vento A tempestade O tsunami O que for Ela não vai cair Ei A casa que você está construindo Não vai cair Amém Lucas Mas você não sabe O que eu tenho feito Ei Se você tem até hoje Construído um alvo na areia Esse é o dia do Senhor Na sua vida Ei Se você veio até aqui Dizendo Lucas Você nem sabe Quem sou eu Querido Eu não sei mesmo não E nem quero saber Você também não sabe Quem sou eu A questão é que Nós somos filhos Do mesmo Pai Você pode não se ver assim Mas eu vejo Que você é o filho Do meu Pai Porque a cruz Não foi para os sãos Ela foi para os doentes A cruz não foi para os perfeitos Ela foi para os imperfeitos Amém ou não amém? Jesus disse Eu sou a luz do mundo Quem andar em mim Nunca mais verá trevas E a religião Ela conseguiu fazer isso José Estragar em mim Você o conceito De bondade E a gente acha Que as pessoas Estamos na verdade Estão acostumados A É bom comigo Porque eu sou bom com eles É assim aí fora Que é o negócio do Me ajuda Que eu te ajudo É ou não é gente É só na Goiânia Hã? Que você ajuda as pessoas Elas querem algo em troca Ei Deus Quando ele decidiu te amar Ele não pediu nada em troca Ele fez uma aliança Com Jesus E disse Filho Então vamos E Jesus disse Pai Já foi Querido Deus tem um plano perfeito Para a sua vida Eu vou repetir isso Porque você não se alegrou Então eu vou repetir Até você se alegrar Deus tem um plano perfeito Para a sua vida Mas Lucas Eu não vejo saída Lucas Eu não vejo nem Eu não sei nem o que vai ser De mim daqui a pouco Querido Deus Sabe o que será de você Sabe por que você se frustra? Porque você até hoje Não parou O que você estava tentando fazer Para perguntar para Deus Deus o que você quer de verdade Para mim Deixa eu te falar uma coisa Não importa o tamanho do abismo Que você está se distanciando O braço de Jesus É do tamanho exato Para esperar você Lá na ponta dele Amém 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 O braço de Jesus Ele é exatamente o tamanho Glória a Deus Das suas forças Quando a sua força acabar E você parar Ali está o braço de Jesus Se esperando Amém Quer uma prova disso? Você está aqui nessa noite Você acha que você veio Porque isso é legal, né? Você acha que você veio Porque alguém encheu o sato Para você ver Não Jesus te trouxe aqui hoje Amém Para falar de um amor Incondicional Quando eu digo incondicional Eu digo que Vou te dar um exemplo Estava lá Jesus na cruz E dois ladrões Do lado dele Quem lembra desse momento? Amém E aí um dos ladrões Falou assim Eita E aí Jesus Toma Estou parafraseando Colocando aqui Em uma linguagem E aí Jesus Bom homem Você que é o cara Sai daí E aí o outro ladrão Virou para o prescário Você aí Cala a boca Você é louco Você não sabe nem O que você está falando Mestre Mestre Pelo amor de Deus Olha Lembra de mim Quando você chegar no paraíso Querida A Bíblia não diz Que esse homem Desceu para ser batizado A Bíblia não diz Que esse homem Fez uma oração Confessando pecados A Bíblia não diz Que esse homem Procurou pastor nenhum Para se confessar A Bíblia diz Que esse homem Simplesmente creu E fez um pedido Para Jesus Mestre Lembra de mim Hoje ainda Você está entendendo Querido A religião Pôs para você Um bando de pedra Larga isso Larga aquilo Sai daquilo Larga isso Para de fumar Para de beber Para de fazer isso Para, para, para Até você parar Tudo o que tem Para você fazer Você já morreu Jesus não Jesus estava lá Na cruz de braço aberto Falou assim Ei É nós meu filho Hoje mesmo Querido Você está entendendo O que Deus está dizendo Para você hoje Não Você está entendendo Ou não Está entendendo Ele está dizendo Ei O homem disse Que você tem Que se consertar Eu te digo Quem vai te consertar Sou eu Não Você está entendendo O que eu estou falando O homem disse assim Mude tudo Tudo que está errado Na sua vida Jesus te fala Vem Porque eu vou Transformar você Por completo Amém O nosso problema É esse É fugir da responsabilidade Eu vou trocar a palavra Nem responsabilidade É fugir do chamado Amém Amém Deus tem um chamado Para essa geração Não uma geração Que vai sair por aí Levando condenação Mas uma geração Que vai sair por aí Levando o amor de Deus Deus vai mudar a história Dessa cidade Opa Vou repetir Só para o desse mundo Deus vai mudar a história Dessa cidade Amém Que Deus vai mudar a história Dessa cidade Amém Como que ele vai mudar A história da cidade Lucas Mudando a sua história Mudando a sua realidade Paulo escreve lá em Romano Diz assim Ei Apresentai os vossos corpos Como sacrifício vivo E ele complementa Não vos conformeis Com o que está sendo pregado Na Globo Não vos conformeis Com o que o jornal diz Não vos conformeis Com o desemprego Que a Dilma disse Que vai ter Ou o Temer Ele disse não Transformai-vos Pelo que querido? Pela leitura bíblica? Não Por frequentar uma igreja Em todos os cultos? Não Por dar o dízimo Fielmente? Também não Sabe por quê? Pela renovação Da vossa mente Querido Se você mudar A forma com que você pensa Deus vai mudar O seu mundo Vou repetir isso Se você mudar Essa mentalidade Sua cheia de julgamento Cheia de condenação Ei Para de colocar A condenação Onde nem Deus Coloca mais Para de tratar Com Deus Assuntos que ele já esqueceu Como assim Lucas Eu sou pecador Você é E ele sabe Sabe o que ele sabe? Que a Bíblia diz Que ele pegou O meu e o seu pecado E lançou no mar Do esquecimento Querido Um dia eu cheguei Para Deus Falei Deus Vamos falar Sobre o pecado Ele me respondeu Você quer falar Comigo Sobre o que eu já esqueci? Vou repetir isso Não chegue Para Deus Tentando lembrar Daquilo que ele já esqueceu Lucas Mas você está falando De uma vida livre É isso mesmo Uma vida livre É uma vida Sem condenação É uma vida Sem se preocupar Com o que vai acontecer Amanhã Lucas Mas por que? Porque Jesus já fez Por mim E por você Querido Essa é a vida No Espírito Totalmente diferente Do que te ensinaram Totalmente do que um homem Pegou a Bíblia E leu por ele mesmo E disse para você Eu não venho aqui Trazer mais uma revelação Mais uma interpretação Eu venho falar para você Das palavras que o Espírito Tem gerado nessa geração Amém? Amém? O Senhor quer mudar Sua história Na verdade Ele não quer mudar Ele quer mostrar para você Que ele já mudou Amém? Amém A mesma coisa De eu estar com sede De ter um bebedouro Aqui atrás de mim E eu ficar procurando água Por aqui Querido Enquanto eu não virar Em sentido ao bebedouro E falar Uau Aqui tem água Querido Eu não vou matar minha sede A religião pegou E ao invés de Mostrar para os homens Que existe água disponível Ela criou um tanto de regras Ela criou um joguinho Dizendo Venha Frequente a célula Frequente isso Frequente aquilo Seja líder Depois co-líder Depois não sei o que Depois arcanjo Depois semideus E aí colocou na sua cabeça Que você não é digno de nada Ei No céu não existe Maior e menor Existem filhos Amém ou não amém? Amém Sabe por que está demorando Entrar isso na sua cabeça? Porque eu estou falando aqui Algo que pode ser novo Para muitos Diante de pensamentos Que vem há mais de 10 anos Sendo colocados na sua cabeça Me mostra na Bíblia Onde é que tem um texto De condenação Para mim e para você É isso, mas é pecado Você fez agora Me mostra na Bíblia Aonde que tem um texto aqui Dizendo que você é condenado De alguma coisa Me mostra Aí nós vamos mudar O sentido dessa reunião Aí nós vamos chorar Porque você é condenado Mas nessa noite Nós viemos fazer uma festa Não, eu vou repetir Só a irmã lá que entendeu Nessa noite Nós vamos fazer uma festa Querido Transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Deus vai tirar na sua cabeça Hoje todo sofisma Sabe o que é um sofisma? Sofisma é uma É uma meia verdade Entendeu? Eu posso Falar que essa luz é boa E insistir com vocês Que ela é boa Que ela é boa E todo mundo acredita Que essa lâmpada é boa Mas se a gente for olhar bem Olha, tem alguns cantos Que não estão iluminados Aí você sai daqui Dizendo que essa luz É a melhor luz do universo Claro que não Eu posso colocar mais uma ali Existem luzes mais potentes Que essa O que é um sofisma? Sofisma é tudo aquilo Que o homem E a religião E você mesmo Constrói na sua mentalidade Por muito tempo Adolf Hitler Um dia escreveu o seguinte Uma mentira dita Um milhão de vezes Se torna verdade Querido Não deixe-se contaminar Pelas mentiras Que esse mundo tem lançado Na sua cabeça Lucas, mas o jornal Está falando Você não é o que o jornal diz Ou é? Você é o que o jornal diz? Não Sim ou não, gente? Não Lucas, mas Eu estava conversando Com um amigo lá Um professor E o professor falou que Ei, os anos de estudo Desse professor Não podem definir Quem você é Lucas, mas eu estava Conversando com um pastor Ele é um teólogo Nossa, ele tem Trinta anos de pastoreio Querido O que são trinta anos Diante do Pai da eternidade? O que são trinta anos Diante daquele que criou o universo? Amém ou não amém? Não, amém ou não amém? Amém Jó capítulo 1 Quem achou? Diga amém Jó capítulo 1 Quem achou? Jó 1 versículo 1 Olha que interessante Posso ler? Diz assim Havia um homem na terra de Uz Cujo nome era Jó Homem íntegro Reto Temente a Deus E que se desviava do mal Só isso A Bíblia diz Havia um homem na terra de Uz Cujo nome era Jó E esse homem era íntegro Diga comigo Íntegro Reto Temente a Deus Temente a Deus E se desvia do mal Mais uma vez Íntegro Reto Temente a Deus E se desviava do mal Amém? Querido, algo interessante Que eu estava meditando Nesse texto de Edenses É que primeiro Jó foi um homem Que o próprio Deus Deu o testemunho dele Se você continuar lendo Ali nesse texto Você vai perceber Que o diabo Ele se apresenta Diante de Deus Com os demais anjos E E o próprio Deus Fala pra ele Viu, meu servo Jó? Mas eu não quero falar Sobre isso nessa noite Acho que a bateria já foi Estão me ouvindo, gente? Amém ou amém? Amém Então vamos lá Aí a Bíblia diz que Deus, ele fala a respeito de Jó E ele fala assim Você viu lá, diabo, meu servo Jó? Tanto que ele é De boa? E aí, queridos Nesse versículo que nós lemos A Bíblia dá quatro Adjetivos, né? Ou quatro Qualidades a respeito É o cabo, hein? Quatro qualidades a respeito de Jó Primeira delas Íntegro Deixa eu te fazer uma pergunta Só quem é crente é íntegro? Sim ou não? Não Qualquer um pode ser íntegro Não é isso? O que é que é integridade? É dar a sua palavra e cumprir Reto Só quem é crente consegue ser reto? Sim ou não? Uma pessoa que cumpre horários Uma pessoa que fala a verdade Ela é pessoa reta Temente a Deus Só quem é crente pode ser temente a Deus? Sim ou não? A maioria das religiões se dizem temer a Deus E o quarto testemunho sobre Jó É que se desviava do mal Só quem é crente pode se desviar do mal? Sim ou não? Não Querido, o Senhor falou comigo assim Lucas, não adianta você ter apenas essas quatro características Porque primeiro Você não é salvo por ser íntegro Retamente a Deus Nem se desviar do mal Queridos, a gente percebe Lendo a história de Jó E você pode ler depois Eu te convido para ler São quarenta e poucos capítulos Nós percebemos que Jó lá no final Ele descobre que ele não era Ele não tinha entendido ainda Quem era ele diante de Deus Em alguns momentos da história dele Você percebe que Jó chega para Deus E fala Deus Maldito seja o dia em que eu nasci Por que tanto sofrimento, pai? E aí o próprio Deus fala para Jó assim Jó, onde é que você estava, meu filho Quando eu dei nome para as estrelas? Onde você estava quando eu dei ordem Para que o Sol fosse criado Para que as galáxias existissem Querido Para de limitar a sua mentalidade No que diz respeito a Deus Apenas no que você vê nessa Terra Deus te fez Um ser inteligente Um ser ilimitado Querido, o idioma que você quiser Você aprende O lugar que você quiser Você vai Agora você é astronauta Mas é só pegar os livros E começar a estudar E você vai chegar lá Você é ilimitado Diga comigo Eu sou ilimitado Eu sou ilimitado E aí a Bíblia diz que no final Jó chega à conclusão É, Senhor Eu bem sei que tudo pode E que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados E Jó conclui dizendo assim Ei, Senhor Antes eu te conhecia de ir na igreja De ser um bom religioso De ter um bom comportamento De ser reto e integramente a Deus E me desviar do mal Mas agora, Senhor Os meus olhos veem em você de verdade Querido, não é a sua retidão Que vai te fazer ver a Deus Mesmo porque andar em retidão É uma característica própria De quem nasceu de novo Não é a forma com que você se veste Que vai determinar Mas na verdade Quem nasceu de novo Tem uma nova forma de se vestir Amém ou amém? Amém E quem transforma isso, queridos É o Espírito Santo de Deus Tem gente que pensa Que aceitar a Jesus É levantar a mão E vir aqui na frente E virar evangélico Agora eu sou da igreja Do pastor Marcos Não, queridos Aceitar a Jesus Ou descobrir que tem um Salvador É ter o nome escrito no livro da vida E ninguém tira de lá Amém ou não amém? Amém E aí você percebe, Jó Um homem aparentemente perfeito Um homem muitas vezes Até bem melhor que eu e você Mas ele chegou à conclusão Senhor, eu não quero mais Te conhecer dos outros Eu quero que o Senhor Seja uma realidade pra mim E esse é o tempo de Deus Pra mim e pra você, querido Deus não vai ser mais Um testemunho do outro Deus vai ser a sua realidade Não, amém ou não amém? Amém Deus não vai ser mais Uma história distante Deus vai ser o seu Deus vai ser desde que você acorda Até você dormir Deus vai ser o seu respirar Amém Mas Lucas, como que eu faço Pra entrar nesse lugar? Glória a Deus Pela graça Sois salvos E adiante a que, Lucas? A fé simples como de uma criança Quem aqui tem filho? Tenho certeza que você entrar numa piscina E seu filho estiver lá na beira da piscina E você fala assim Vem filho, pula É lógico que ele vai pular Que ele confia em você Queridos, nessa mesma simplicidade Você e eu devemos nos lançar ao amor de Deus Não a expectativa de agradar a Deus primeiro Pra depois se lançar Ei, se jogue Se jogue no amor de Deus Eu sei que a religião trouxe você até hoje carregando pesos Mas o Espírito Santo te chama pra andar numa vida de simplicidade Numa vida de amor Numa vida de entrega Amém ou não amém? Amém Quantos recebem essa palavra nessa noite? Glória a Deus Um dia chegaram pra Jesus Na verdade Jesus chegou diante dos discípulos e disse assim Ei, a lei diz que No sábado não pode fazer isso Nem pode fazer aquilo Eu, porém, vos digo Eu sou o Senhor do sábado Um dia Jesus chegou Pra um homem que estava ali paralítico E falou pra ele assim Ei Seus pecados estão perdoados Imediatamente começaram a zombar de Jesus No pensamento Quem é esse que fala Os pecados estão perdoados se não Deus Aí Jesus muito esperto Sabendo o que eles estavam pensando Você aí galera Vocês aí do fundo que estão pensando isso, isso e isso Vocês acham que é Que é errado o filho do homem perdoar pecados? Então peraí Ei Além dos seus pecados estarem perdoados Eu te digo Levanta desse leito e anda Queridos O céu ele não respeita limitações humanas O céu pode pegar uma pessoa simples como você Te levantar Pra ser um grande pregador de nações Eu não estou dizendo que a sua expectativa tem que ser essa Entenda por favor Porque a religião prega isso A religião prega que homens de sucesso estão com microfones na mão Deixa eu te falar uma coisa Os homens eles podem até conquistar sucesso diante dos homens Mas a própria palavra do Senhor nos disse Que naquele dia muitos chegarão para ele Dizendo assim Senhor, Senhor Em teu nome eu ministrei lá na igreja do pastor Marcos Em teu nome eu preguei Senhor, eu falei de Jó Senhor, em teu nome eu curei Eu fiz isso e aquilo O Senhor Jesus vai dizer o que? Ei, sai fora Eu nunca fiquei pelado na sua frente Porque a palavra que Jesus usa naquele texto Dizendo eu não vos conheço Não é o conhecer igual eu conheci o José aqui hoje não Eu sei que o nome dele é José Se eu venho na rua eu vou lembrar Ô José Lembra de mim? Ele vai lembrar de mim também Se você me virar rosa e dizer Cara, eu conheço aquele cara Não, a palavra que Jesus usa para conhecer é Você nunca ficou pelado na minha frente Queridos Esse lugar é um lugar de graça É um lugar que Jesus conquistou para nós É um lugar que A lei diz assim Mude isso Mude aquilo Mude aquilo outro E Jesus diz de braço aberto Vem que eu te mudo Vem que eu te libero Vem que eu te saro Vem que eu te curo Amém ou amém? A lei Ela é um monte de regras Para eu e você cumprirmos A graça É um colo aberto Do seu pai Para você chegar e deitar Querido Eu não aceito nessa noite Nenhuma condenação Sobre a sua vida Você vai sair daqui hoje Livre Leve Solto Mas nunca Você não salva a depressão Que eu enfrento Querido Sabe por que você está em depressão? Porque você está achando que é você E Jesus disse Não é você Sou eu Sabe por que você ainda luta Quais enfermidades ainda? Porque você ainda não recebeu Aquela palavra que diz Que ele levou sobre ele As suas dores E as suas enfermidades Mas Lucas Como é que eu entro nesse lugar Lucas Eu preciso sentir É a religião Fala que você tem que sentir um fogo Você tem que sentir um arrepio Você tem que sentir um toque Não, não, não e não Diga comigo Não 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 é assim Não é sentir É crer Eu creio E entro Como é que eu faço Para entrar Para dentro dessa casa? Eu olho para essa porta E vejo que ela está aberta E passo para lá Só que a religião Põe um tanto de De Imagina que eu tivesse que sentir Para entrar A porta está aberta Queridos A fé é muito mais simples Do que te ensinaram Andar com Deus É um caminho muito mais livre Do que te ensinaram Aleluia Deus não quer te levar Num cadeado não Queridos Deus quer te levar Pela mão A religião ensinou Para você Que é um cadeado Que é impossível Chegar E realmente Eu te falo um negócio Que para te animar É impossível mesmo Por isso que Jesus Fez esse caminho Ficar possível Você entra nele Não é por merecer É por crer Você mora na presença de Deus Não é porque você é bonzinho É porque ele te levou para lá Aleluia Você não vem mais para o culto Você é o culto Você não pega mais fogo Você virou a própria chama Aleluia Eu vou ter que repetir isso Você não pega mais fogo Você se colocou A própria chama de Deus Aleluia Quantos recebem essa palavra? Aleluia Aleluia Não, você recebe mesmo? Aleluia Se você recebe Vem aqui na frente Morar com você Aleluia Vem cá Você que recebeu essa palavra Vem aqui na frente Tem alguém que ainda não entregou Sua vida pra Deus Aleluia Tem alguém que ainda não entregou Ainda não confessou Glória Todos que estão aqui já confessaram Jesus como seu Salvador Gente Sim ou não? Glória a Deus Tem alguém que ainda não? Gente Feche seus olhos Nós vamos orar Sobe seus braços